Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e eu tô aqui no Walmart, tô na área de brinquedos porque eu estava gravando outro vídeo aqui, gente, aqui é produção de conteúdo sem parar mas no vídeo de hoje eu vou ensinar você a economizar aqui no Walmart dos Estados Unidos aqui a gente tem vários truquezinhos que muitas vezes quando você vem pela primeira vez ou até pela milésima vez, você não sabe e só quem mora aqui pode te falar esses truques e gente, vem comigo que hoje eu vou contar todos eles pra vocês o primeiro truque que eu quero contar pra vocês é a etiqueta amarela todos os lugares que você vê uma etiqueta amarela pode saber que é promoção gente, vai nas etiquetas amarelas que é sucesso a segunda dica que eu vou dar pra vocês é a etiqueta de rollback rollback aqui quer dizer que tipo assim é um desconto tipo esse brinquedinho aqui que tem essa etiqueta vermelha, tá vendo? isso aqui, gente, é promoção, ó, aqui vocês podem ver custava R$15,88 e agora tá por R$12,97 então tipo assim, tá todos os produtos aqui normal e de repente rollback só um, só um deles, tá vendo? Só aquilo ali então sempre fica de olho quando você vier andar aqui tanto no rollback, que é esse daqui, quanto na etiquetinha amarela, tá vendo? é só alguns produtinhos que tem essa etiqueta, não são todos exemplos de etiquetinha amarela, olha aqui clearance, clearance é igual rollback só que o clearance geralmente tem mais desconto ainda tipo, ah, esse negócio aqui era R$11,88 é o que? Essa vela gigantesca aqui R$11,88 por R$9 então é muito bom sempre procurar por essas etiquetinhas amarelas tipo esse negócio aqui, outra vela é de R$24 por R$19 então é uma economia já de R$5 nesse produto aqui sempre que vocês verem uma plaquinha tipo essa daqui, ó, amarelinha falando clearance, é porque é desconto olha, todos esses aqui que estão com a etiquetinha amarela é porque estão com o preço mais barato, tá vendo? aí aqui embaixo fala o preço original, que é R$19 e eles estão vendendo por R$5 eu já achei muita coisa boa aqui nessa parte é bem na parte de tecnologia, fica bem escondido mas se você ver essa placa, é porque tá tudo mais barato gente, você tem que procurar bastante pra ver se tem alguma coisa que você queira mas é aqui que fica as promoções da parte de tecnologia, ó olha, tem muita coisa mesmo, mas você tem que revirar ali ver se tem alguma coisa boa tô aqui caçando desconto pra poder mostrar pra vocês e cheguei aqui na parte de cama, gente olha só esse desconto olha só, como eu falei pra vocês, etiqueta amarela significa promoção então esses jogos aqui de coisa de cama tava, por exemplo, esse daqui tava R$54 e tá por promoção por R$30 e o que que vem nele? vem só um cobertor e duas franhas de travesseiro ou seja, gente, isso aqui é caríssimo era R$54 só essas três pecinhas então deve ser muito boa a qualidade, né? caraca, olha o tamanho desse daqui, gente ele é gigantesco nossa, que bonito esse daqui tá com desconto? esse daqui também tá com desconto por R$30,00, gente muito barato, muito barato até esse daqui que é um negócio gigantesco, ó todos esses aqui, que vem sete peças tamanho Queen tá com desconto de R$59,00 por R$35,00, gente ótimo, ótimo procurem essas etiquetinhas amarelas porque elas são sucesso rapidinho, gente pra quem vê os vídeos de dumpster e não entende porque que as lojas jogam tanta coisa boa no lixo é por causa disso aqui, ó por exemplo, esse engredom ele tá aqui no meio dos outros e ele tá aqui super normal e tal e aí quando você vai ver ele tem uma notinha grudada nele é uma notinha de return ou seja, alguém devolveu isso aqui e eles botaram de volta na prateleira provavelmente ninguém vai comprar um produto que já foi aberto e que já foi pego você não sabe o que a pessoa fez com esse negócio então, em algumas semanas eu não duvido nada que eles vão pegar aquilo ali e vão jogar lá no lixo por quê? porque ninguém comprou eles sabem que tá usado então, tipo assim mesmo que a pessoa só tenha aberto e olhado e não gostou da cor então não serviu na cama eles consideram como usado e por isso que eles vão jogar no lixo, entendeu? toquei agora na parte de sapato achei umas promoções muito maravilhosas aqui olha só aqui tudo é corredor de sapato de homens e quando você anda até o finalzinho aqui sempre tem umas promoções então as promoções de hoje são tipo, ah esse sapato aqui era 27 dólares e agora tá com desconto por 15 que mais? esse sapato aqui era quanto, gente? esse sapato aqui era 14 dólares e agora tá com desconto por 7 só que assim você tem que ver o que que tem do seu tamanho, né? porque geralmente o que sobra, assim, pras promoções são os sapatos muito grandes ou muito pequenos mas vai que você dá sorte encontrando o seu tamanho, né? olha, tudo de promoção 5 dólares esse daqui também, ó pro inverno eu não sei porque que esse tá de promoção, né? mas tudo bem porque vai chegar o inverno agora e tá 5 dólares também chinela por 3 dólares mais sapatos aqui de promoção então o truque dos sapatos é vir andando até o final e pegar essas promoçõezinhas que tem aqui nossa, justo hoje que eu vim gravar o vídeo eu dei sorte porque olha o tanto de etiqueta de clearance aqui nos produtos de beleza, cara de 6,88 por 5 de 9,88 por 7 de 12 por 9 olha, tem muita etiquetinha mesmo, ó geralmente não tem tanto assim não, tá? eu dei sorte então vocês vão nesses produtos aqui com a etiqueta, gente não esquece e agora pra mostrar o próximo desconto pra vocês eu vou usar o meu celular maravilhoso não precisa ser um iPhone 11, pode ser qualquer um que você tiver baixa o aplicativo do Walmart e agora vamos para a próxima dica pra mim uma das melhores formas de você achar desconto é olhando no aplicativo gente, esse aplicativo aqui é vida eu vou fazer um vídeo sobre ele só sobre ele, falando tudo que ele faz mas uma das coisas é esse price check sabe quando você quer ver o preço de alguma coisa mas não tem o preço? por exemplo, ah, se esse jogo tivesse aqui mas não tivesse o preço embaixo como é que você faz? você vai ficar procurando a maquininha? não você vai vir no aplicativo e vai escanear o código de barras dele deixa eu pegar algum produto aqui pra gente ver esse jogo vou pegar ele colocar ele aqui em cima e a gente vai escanear o código de barras dele é só eu apontar a câmera pro código de barras ele mostra o preço do produto olha, R$19,93 o truque é, gente nem sempre o preço que tá aqui é o preço real do produto muitas coisas você só vai encontrar pelo aplicativo porque às vezes eles atualizam coisa no aplicativo mas não atualizam o papelzinho aqui ó, gente, achei um bom pra mostrar pra vocês tipo assim, aqui tem todos esses filmes aqui e aqui tá falando que é R$9,96 quando você aponta a câmera pro código olha o que acontece olha só quanto que tá o filme R$7,50 ou seja, ele tá R$2,40 de desconto desse preço aqui entendeu? então tipo assim, você tem que procurar muito e ver o que que tá com desconto verdadeiro porque a loja não atualiza os preços olha, gente achei um ótimo exemplo de como usar o aplicativo por exemplo, aqui tem várias cobertas não tem preço em nenhum lugar olha, nenhum lugar o único lugar que tinha é esse lugar aqui que tá rasgado então como é que você faz pra saber o preço desse negócio, gente? você pega isso aqui e sai carregando até você achar uma máquina? não você pega o seu celular aponta pro preço e ele vai mostrar pra vocês quanto que é olha aqui, R$14 tá vendo? é muito prático muito bom e minha próxima dica tem a ver com esse lugar que eu estou entrando aqui agora, gente olha só onde que eu tô entrando a gente tá em pleno outubro e olha só já tem coisa de natal, gente aqui as coisas de datas comemorativas começam a vender pelo menos dois, três meses antes da data realmente chegar e aí muita gente já vai comprando tipo assim, por exemplo agora a gente tá em outubro o povo já tá comprando coisa pro natal, gente já tem prateleira aqui com coisa faltando e coisa de natal mas a dica que eu vou falar pra vocês é não comprar antecipado porque assim, por exemplo agora tá chegando a época de natal eles já estão colocando as coisas e agora a gente tá no outono ou seja, na época de Halloween a estação passada foi o verão ou seja, coisa de praia volta às aulas então as coisas de volta às aulas e as coisas de praia estão de promoção agora as coisas de outono e de inverno estão com preço normal então provavelmente em novembro depois que passar o outono as coisas do outono vão estar de promoção e as coisas do natal vão estar com preço normal então assim sempre, sempre, sempre tenta comprar as coisas depois que a estação passar quando chegar novembro e dezembro corre porque as coisas do outono as coisas de Halloween vão estar todas de promoção gente, tem várias dessas coisinhas aqui ó, de natal que por exemplo lá estão dois dólares eu comprei de vinte centavos no ano passado porque eu comprei em janeiro ou seja, já tinha passado natal e eles fizeram uma super promoção que tudo estava 75% de desconto então fica muito mais barato você comprar depois que passa a estação olha que lindo gente a gente tá em outubro e já tem essa área toda de natal afi, natal é muito especial né olha a etiquetinha amarela de clearance pois é, olha aqui pendurado no teto o que que tem gigante um clearance enorme amarelo então aqui é a estação onde tem todas as coisas de promoção acabei de falar pra vocês que como a gente tá entrando no outono agora as coisas de verão estão de promoção então nessa parte aqui de clearance do Walmart provavelmente só vai ter coisa do verão que são as coisas assim que tão muito, muito, muito baratas deixa eu ver o que que eu encontro pra mostrar pra vocês ó, como eu falei pra vocês só coisa do verão e depois isso aqui vai tá cheio de coisa do Halloween quando chegar o inverno entendeu? sempre vem nessa área gente vamos ver ó esse negócio aqui que é uma boia pro seu copo com calda de sereia tava 3,97 e agora tá por 2 dólares é quase 50% de desconto esse daqui é uma boia de tubarão também eu acho que você senta bem aqui ele tá de cabeça pra baixo é uma boia de tubarão tava 29 dólares e agora tá 15 também quase 50% de desconto tem várias coisas aqui ó de 1 dólar olha só era 5 dólares e agora tá 1 dólar coisinha de escorregar na grama eu acho sei lá que treca é esse olha aqui gente muita, muita, muita coisa de 1 dólar ó de 7,88 por 1 dólar caraca tô falando pra vocês gente essas promoções depois que passa a estação são as melhores delas cara, é maravilhoso gente, tô muito chateada porque eu comprei esse protetor solar aqui de acho que 8, quase 9 dólares tipo assim, mês passado e agora ele tá com super promoção cadê? aqui 3,15 gente esse protetor solar aqui é maravilhoso ele deixa tipo um glitter na sua pele, sabe? então o melhor momento pra você comprar essas coisas de piscina, de praia é quando chega o outono gente, 3,15 eu tinha visto isso aqui na internet ele é vendido no Brasil gente, por mais de 100 reais aqui é 3,15 é chocante cara, é muito chocante olha aqui os outros protetores também 5 tals mas esse daqui gente fiquei com raiva dele viu? comprei por 9, cara pelo amor de Deus não, e o que falar desses caderninhos aqui de escola olha que coisa mais linda esse de girafa tem de gatinhos tem vários deles e custa 50 centavos porque a época de volta às aulas já acabou, sabe? foi acho que em setembro olha só tudo 50 centavos muito, muito, muito baratinho, né? nossa, olha esse de zebra que coisa mais linda cara 50 centavos meu Deus muito barato eu quero mostrar outra coisa pra vocês também que lembra que eu falei o negócio da mudança de estação isso vale não só pra decoração de casa gente, mas pra tudo que vocês imaginarem por exemplo, comida tem comidas próprias de cada estação depois que aquela estação passa as comidas ficam de promoção e eu tô aqui no meio das roupas gente, porque com roupa isso é maravilhoso roupa de homem não tem tanto desconto realmente assim o Gabriel nunca acha coisa com desconto pra ele mas roupa de mulher gente, eu já comprei tanta roupa aqui de 1 dólar que vocês não tem ideia deixa eu mostrar pra vocês quais que são os clearance que estão tendo aqui hoje aqui na parte das roupas sempre que tiver esse negocinho amarelo assim, é clearance tem vezes que vai estar maior o desconto tem vezes que vai estar menor tipo, essas roupas aqui ainda estão 11 dólares elas eram 15 e estão por 11 tô aqui nesse que é 9 dólares cada coisa mas não é 9 dólares tudo não é bom você sempre checar a etiqueta porque tem coisa tanto mais barata tipo, olha acabei de achar uma blusa de 5 dólares e ali tá falando que aqui é tudo 9 gente, então como é que pode né? e ao mesmo tempo que tem coisa de 5 tem essa daqui que é por exemplo ah, 9 dólares tá certinho enfim, sempre tem que olhar a etiqueta porque tem coisa muito mais barata olha, 7 dólares e tem coisas que são mais caras tipo essa daqui 11 dólares enfim, você tem que mexer procurar em tudo ver os tamanhos e aí você encontra coisa boa como eu falei pra vocês já comprei muita muita, muita, muita blusinha aqui no Walmart por tipo 1 dólar 3 dólares coisa muito barata mesmo sabe? então olha todas as etiquetas e sempre procura por aquela plaquinha amarela ali gente, nas roupas em coisa de casa em todas as categorias sempre vai ter um clearance pra você aproveitar tava fuçando e achei uma promoção super boa tudo que tá aqui é pra ser 5 dólares ela tava mexendo aqui nas roupas e tal né? tipo assim, 5 dólares e tal vi essa blusinha aqui que eu achei fofa aí eu fui olhar o preço da blusinha fofa 3 dólares gente ela era 9,96 e tá por 3 dólares com certeza eu vou pegar ela pra experimentar tem que ver só o tamanho agora, né? a minha última dica desse vídeo pra vocês gente, a última dica pra vocês economizarem muito fica logo aqui, ó perto dos caixas os caixas estão aqui e geralmente sempre tem esses móveis assim trateados com várias coisas de desconto em cima eles juntam coisas de vários departamentos tudo que tá com desconto e taca bem aqui gente, então tem coisa por exemplo sei lá o que que é isso uma tupperware caixinha de som tem unicórnio aqui ó, e tá tudo com desconto com o precinho amarelo como eu mostrei pra vocês então aqui, gente vai ter um monte de desconto junto e você novamente tem que garimpar tudo e aí, olha aqui o que que tem aqui do lado ó, tem esse carrinho aqui falando clearance 50 centavos tudo que tá aqui dentro são várias chinelinhas e tal olha, é pesada é boa então assim, gente o Walmart não tem muito padrão de como que eles vão mostrar promoção não tipo, aqui tá no meio do supermercado no meio do nada e tem um carrinho aqui com promoção de 50 centavos então assim, olha fuça sempre fica de olho na etiqueta amarela vê o negócio do aplicativo vê o negócio das estações combina os descontos tipo assim mesmo que ele esteja com a etiqueta amarela usa o aplicativo e vê se realmente tá com promoção se tá mais barato do que tá na etiqueta porque gente você nunca sabe você nunca sabe sempre usa o aplicativo pra você conseguir ter os melhores descontos, tá? eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje comenta aqui embaixo o que que você achou das minhas dicas se você tem mais alguma pra dar e se você já sabia dessas coisas que eu tô falando porque eu fui descobrindo assim gente, na marra e eu fiz esse compilado de dicas pra falar tudo pra vocês no vídeo de hoje pra ensinar vocês a economizarem que é a melhor coisa do mundo não é? então é isso gente se inscreva aqui no canal e amanhã tem vídeo novo gente, tchau até amanhã e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto